E você falou que ali os pênaltis foram mesmo um sofrimento, porque aquilo ali era o ápice, na verdade o desfecho de uma história que poderia ter o final que teve, que a gente foi campeão, mas a gente estava o quê? 20 anos sem ser campeão? 24. 24 anos. 70. Sem ser campeão de uma Copa do Mundo. Porra, a cabeça de vocês ali devia estar... Sim, não, um trevo, estava um trevo. E eu especialmente o Bebeto, mas porque a gente, vocês devem lembrar, a gente vinha do Campeonato Espanhol, que pela primeira vez o La Coruña, na temporada 93, 94, chegou disputando o título do Campeonato Espanhol no último jogo. E nós deixamos de ganhar o Campeonato Espanhol por causa de um pênaltis de minuto 40. Que o Diuque e o Islavo bateu e não fez, né? Que todo mundo falou, não, o Bebeto devia ter batido, o Bebeto não... Enfim, mas o Bebeto, naquele momento, ele já não estava batendo. Então, ele não bateu, o Diuque bateu, errou, Barcelona campeão, La Coruña, não. Dois meses antes da Copa. Então, quando foi para os pênaltis, eu, putz, não é possível que eu vou perder. Perdi o Campeonato Espanhol, agora vou perder a Copa do Mundo no pênalti. E, além disso, quem ia bater o quinto era o Bebeto, que não bateu lá no La Coruña. Então, nossa, meu Deus, ali estava... E a gente estava de mãos dadas, né? A gente, no meio de campo ali, eu estava de mão dada com o Bebeto, né? Ali a gente estava, putz, os dois lado a lado ali, um sofrimento danado. Ainda bem que não precisou. É, né? É nessa hora, assim... Muito obrigado aí, Badi. Porque foi 0x0 e tal. Aí, quando vira para os pênaltis, né? Não é qualquer disputa de pênaltis, né? A disputa de pênaltis é a final da Copa do Mundo, né? É muito mais a cabeça que qualquer outra coisa nesse momento aí. Porque as pernas estão cansadas já também, né? Tá, você está cansado fisicamente, mentalmente, mas é a cabeça. É tranquilidade, serenidade e convicção. E treino, né? De você ter treinado bem e falar, putz, eu estou confiante da forma que eu bato o pênalti. A gente estudou como o Pan Luka se comportava também nos pênaltis. Tem toda essa informação que são importantes. Mas é o mental. O Márcio Santos, por exemplo, era o cara que não errava no treino e o primeiro que bate que erra. Que mudou de lado. Ou seja, ele batia bem sempre no mesmo lado. Aí, na hora ali, por uma questão ou outra, alguma dúvida que gerou na cabeça dele, foi mudar de canto. Mudou de canto. Então, já começamos ali com... Aí já bateu também uma ansiedade maior ainda. Uma angústia, né? Você fala, meu Deus, o cara comér. 24 anos nas costas. Todo sofrimento da caminhada. O cara já erra o primeiro pênalti. Foi tenso.